El Iwana El Iwana El Iwana El Iwana El Iwana El Iwana Queremos agradecer todos os bons momentos que passamos convosco e que vamos passar muito mais. Queremos agradecer por vocês nos fazerem não esquecer a vida, mas lembrar o que é a vida. Adoramos nascer convosco. E isto é muito bom então. E a primeira lembrança para que não se esqueçam de nós, que também já sei que é difícil. Nós entendemos que é difícil. O nosso chefe está aquela expressão usada por eles nos assos nas nossas aulas a darem um escado da cabeça. Aplausos 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 Aplausos